E quando nós falamos da necessidade e da importância de nos unirmos, o mesmo pensamento nos leva a nos unir com nossas co-irmãs, com outras associações, com outras entidades, e além disso, também com o poder público, seja através do legislativo, seja através do executivo, para quê? Para que nós possamos juntos dar um melhor direcionamento para a nossa cidade, porque a associação comercial não defende apenas os interesses dos seus associados. A associação comercial hoje é uma gigante que defende os interesses do cidadão, não só sorocabano, como agora também o de Valtarandim. E tudo o que a gente pode influenciar positivamente para que o povo brasileiro tenha algo de melhor, a gente faz, porque nós temos proximidade com os políticos na esfera federal, na esfera estadual e também municipal. Então, essa atuação da associação comercial tem uma importância muito grande. Muitas das decisões que são tomadas pelo poder público são tomadas apenas após ouvir a associação comercial.